Salve de boas! Nesse vídeo, o que a gente vai trocar ideia aí é sobre como criar o nosso componente Skill. O componente ali que tem uma imagem, um ícone, perfeito? De uma tecnologia, algo que você saiba, o nome dessa tecnologia e a barra de progresso. Se está muito cheia, dado o seu ponto de vista, se está vazia, se está nula, sei lá, coisa aí, né? Então, bora criar esse componente. Partiu aqui, ó. Vou mostrar o componente aqui no Figma só para você dar uma relembrada. É esse o componente que eu acabei de comentar. E vamos criar apenas o HTML agora, né, nesse vídeo. Então, vamos chegar aqui, ó, no HTML e começar. Como que a gente pode representar esse componente de uma forma declarativa, né? De uma forma semântica, passando informação do que se trata o conteúdo em si. Nesse caso aqui, a gente pode usar um componente pouco usado. O nome dele é DL. DL é de Description List. É um componente para você listar, beleza? De uma forma descritiva, algo. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Olha só, se a gente voltar aqui, ó. A gente tem uma foto, beleza? Depois a gente tem um título, né, que está relacionado com a foto e uma barra de progresso. Então, repara que a gente está descrevendo a nossa skill. Então, a gente tem um título que seria, por exemplo, o HTML, a imagens linha e a skill. Mas você repara que tudo está relacionado, todo o rolê. Então, para representar isso, eu vou usar ADL. ADL é isso daí, é uma descrição. Qual outro momento você poderia usar isso? Um outro momento, um pouco diferente, que você pode usar, poderia ser também dentro de descrevendo uma pessoa. Imagina que você tem um avatar de uma pessoa e você está descrevendo essa pessoa. Então, ela tem o nome, tem uma idade, tem tudo. Você também poderia usar uma ADL, beleza? Essa é a ideia. Você poderia colocar o nome dela como título, dentro da ADL, a foto como uma descrição, a idade como outra descrição. E aí, você teria descrevendo uma pessoa. Outra situação que você pode usar uma ADL, um plano, beleza? Um plano de assinatura. Você tem o título do plano de assinatura, você tem o nome... Título, né, que é o nome. Desculpa. O nome do plano de assinatura. Assinatura de hospedagem, uma assinatura de qualquer coisa. Outro momento que você pode usar, descrevendo o produto. Sabe quando você vai comprar um notebook? Tem lá a foto do notebook, o nome do notebook, quantos de memória, quantos de CPU. Também pode usar uma ADL, beleza? É de description list. List. Eita. Description list. Essa description list aí que eu acabei de comentar com você, não se assusta, ela não é nova. Ela é antiga, mas as pessoas não sabem que ela existe. É muito comum mesmo. Você vai ver alguns devs que não conhecem. Então, ADL significa aqui para a gente, só vou colocar um comentário aqui para você já entender, description list. Então, repara que é uma lista onde você está descrevendo alguma coisa. E dentro dela, a gente pode colocar apenas duas outras tags. O profundo dentro dela é como filha direta. Filha direta significa assim. Eu vou colocar aqui uma DT. Uma DT significa de description title. Então, é o título. O título, por exemplo, seria HTML ali. Vou salvar, voltar aqui e depois a imagem. A imagem seria DD. DD é de define description. Então, poderia ser ali a imagem e MG. E a gente coloca aqui o SRC da imagem, né? SRC da imagem, igual o caminho da imagem e um alt da imagem. Então, a gente coloca aqui o alt da imagem também, beleza? Então, essa é a estrutura. Uma imagem, um caminho e o alt. E aí, quando eu falei que apenas duas tags podem serem usadas dentro da ADL, eu já usei três, né? Três possibilidades de tags diferentes. ADT, ADD e a imagem. Mas, repara, a imagem não é filha direta, que é o que eu havia comentado. O que significa filha direta? Apenas no nível abaixo. Então, ADL, ela tem no nível abaixo dela, dentro dela, diretamente. Por isso que a gente chama de filha direta. É ADT e ADD. Só essas duas podem ser usadas. ADT é de description, title, perfeito? E ADD é de define description. Você está definindo uma descrição. Você pode ter mais de um título? Pode, beleza? Você pode ter mais de um título sem problema nenhum. Você pode ter mais de uma ADD? Pode. O mais comum vai ser você ter um título e só uma description define, perdão, uma define description, só uma DD. Isso é o mais comum, mas não necessariamente é obrigatório. Então, eu vou voltar aqui e vou adicionar também a barra de progresso. A gente tem um negocinho de barra de progresso também, uma tag chamada progress. Aqui, ó. Que a gente pode usar também, né? Que é para identificar um progresso. Depois a gente entra no detalhe da progress. Como que a gente faz para usar ela para identificar um progresso de fato. A gente vai ver se também é a melhor tag nesse caso. Mas, por enquanto, a gente já consegue ver aqui. Ah, não. Vamos ir um pouco além, ó. Se eu quisesse entender como funciona a progress, como que eu me viro, né? Aonde que eu procuro? E aí? Já sacou? Espero que você tenha sacado. Aonde que eu procuro quando eu não sei o nome de uma tag? Eu já passei a letra para vocês alguma vez disso. O que é? Aqui, ó. Você vai ver sempre vir aqui, MDN, escrever progress. Progress. É progress. Não sei o certo. Espero que seja. E aqui tem toda a explicação, ó. Eu não lembro mesmo, ó. Tem que definir o valor máximo e o valor. E aí eu consigo ter exatamente uma barrinha de progresso. Então, vamos fazer a mesma coisa lá, ó. Tem dois atributos que a gente tem que adicionar na tag. E a gente pode adicionar o conteúdo que a gente queira, beleza? Também pode deixar mais expressivo. Isso ajuda. Então, vamos ajudar aí com uma tag de fechamento aqui na humildade, ó. Então, eu vou colocar aqui exatamente 70%, ó. Quero colocar 70%. E aqui dentro eu quero colocar o valor máximo desse rolê, como 100. E o valor atual, como 70. Vamos salvar. Vamos soltar o navegador. E vamos ver se a gente já tem uma barra de progresso. Já tem tudo o que a gente precisa. Ó lá. Barrinha de progresso, imagem cagada e o nosso HTML. Vamos adicionar a nossa imagem pra ficar um pouco mais feliz? Vamos correr aqui pra adicionar essa imagem. Top. Vamos correr ali atrás do rolê. Cadê aqui? Deixa eu voltar pra cá. Eu vou pegar aqui no Figma a imagem em si. Vou dar um ctrl barra. Vou clicar dois pontos e ir clicando duas vezes. Dois pontos não, ir clicando duas vezes com o mouse. Até chegar na imagem. Aqui tá a imagem. Vou dar um export. Vou dar um export na felicidade. Vou dar um ok. Já salvou a imagem aqui. Venho na pastinha marota. Deixar mais fácil aqui pra você enxergar. E aqui tá a nossa imagem. Vou dar um ctrl c. E até a nossa pasta do projeto aqui. Github. Nosso Marco Bruno Live aqui. Outro que tinha eu. Aqui eu vou criar uma nova pasta chamada img. Que é pra guardar nossas imagens. Você pode também criar essa pasta, caso você queira. Direto pelo VS Code, né? Você pode vir aqui, ó. Criar a pasta. O botão direito. New Folder. Como você preferir. Eu vou clicar aqui. Img. Então nossas imagens. O nosso CSS. Nossas imagens. Vou voltar ali. Opa. Nossas pastinhas aqui, ó. Ah, você pode fazer uma motoreta aqui, ó. Também, ó. Botão direito. Open Content Folder. E aí ele vai abrir dentro do conteúdo. Abriu, né? E abriu aqui atrás e não puxou. Desculpa. Aí vem na imagem. Me dá um ctrl V na imagem. A imagem já tá aqui. E também já vai tá ali dentro do nosso VS Code, ó. Olha que interessante. Então já tá aqui. A gente já pode importar ela, ó. Pra importar ela, a gente tá dentro da índex. E a gente tem que ir até a imagem. Então barra. Img. Barra. O nosso icon. Volta aqui e fala o que é essa imagem, né? É o ícone. É o logo, na verdade, o logo. Do HTML5 em Pixel Art. Salvou. Volta ali no navegador. Dá um refresh. E essa imagem não carregou. Ah, acho que é por causa dessa barrinha marota aqui. Foi mal. Não pode ter a barrinha ali. Aí pronto, ó. Tá bonitinho. O nosso texto. A imagenzinha. E o Proxy Bar. Tá alinhado? Não. Tá feliz? Mais ou menos. Mas já é alguma coisa. Já tem o HTML finalizado. Beleza? Que era isso que eu queria fazer nesse vídeo com você. Só preparar o HTML do nosso componente. Pra na sequência a gente ir melhorando ele. Posicionando. Deixando tudo no tamanho certinho. E é isso. Show? Valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo. E aí E aí